Oi turma, tudo bom? Hoje estamos aqui para discutir um pouco sobre tecnologias. Hum, tecnologia, o que vem a ser isso, não é? Então galera, tecnologia é algo que se você parar para observar, tudo que nós temos ao nosso redor está realmente... Nós temos tecnologias que estão o tempo inteiro nos rodeando, nos servindo e realmente nos dando apoio para uma série de atividades que nós desenvolvemos. A tecnologia, pessoal, é algo que vem realmente desde a época... Eu diria, eu gosto sempre de dizer isso, vem desde Adão e Eva. Afinal de contas, é tudo aquilo que o homem consegue desenvolver e que vem realmente simplificar, facilitar as nossas vidas, nós podemos qualificar isso como uma tecnologia, não é? Então, o que é que nós temos hoje? A tecnologia, ela vem para... Seja no sistema de telecomunicações, para transporte, para uma medicina, nós temos uma série de tecnologias que são desenvolvidas, que são criadas por nós, seres humanos, e que venham realmente a nos beneficiar. Quando se fala em tecnologias voltadas para o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, para a educação, nós temos uma série de tecnologias que hoje simplificam bastante as nossas vidas e podemos colocar dentre elas a própria educação à distância. Como essa educação à distância? Veja, para que nós possamos ter hoje um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, vamos dizer assim, digitais, nós temos o que, então? Nós temos um processo em que essas tecnologias venham a servir, venham a facilitar, venham a simplificar esse contato, por exemplo, que nós estamos fazendo agora, que vocês estão assistindo a esse vídeo e este vídeo treina exatamente o que, então? Tem uma série de tecnologias que dão suporte para que você possa estar assistindo nesse momento onde quer que você esteja. Se você está utilizando um computador, um tablet, ou quem sabe até um smartphone, para estar assistindo a esta videoaula, é porque existe um conjunto, uma série de tecnologias que trazem o embasamento, trazem a fundamentação necessária para que a gente possa realmente estar fazendo uso, digamos assim, dessa transmissão, dessa informação que estará chegando até vocês. Logo, a educação à distância hoje em dia, ela chegou a esse grande desenvolvimento que nós temos atualmente, esse verdadeiro boom, esse grande crescimento por meio de tecnologias digitais de formação e comunicação, não é verdade? Ou seja, foi a partir do momento que essas TICs, essas tecnologias de formação e comunicação foram agregadas, passaram a ser utilizadas no processo educacional, que nós tivemos realmente um grande desenvolvimento da educação à distância. Afinal de contas, pessoal, para vocês terem ideia, lá no começo, na primeira geração de educação à distância, se utilizava basicamente o papel, que não deixa de ser uma tecnologia também, vocês vão concordar comigo, não é? É uma outra forma tecnológica, quando você tem o papel, não é? Você fazia todo o processo de ensino e aprendizagem por correspondência. Então, isso você caracteriza toda a primeira geração. Depois nós passamos pela situação do rádio, nós passamos para a TV, para a videoconferência, até chegar nesse estágio que nós estamos, com o quê? Baseado, o quê? Totalmente via internet. Ou seja, você utiliza a internet como uma forma de quê? De ligar as pessoas, de comunicar as pessoas, não é? Fazer com que essas pessoas possam estar trocando informação, possam estar trocando experiências e, assim, realmente, estar se desenvolvendo. Chega numa situação, chega num contexto em que, por meio das tecnologias, a educação à distância chega exatamente a esse grande desenvolvimento, em que você pode estar utilizando vídeos, em que você pode estar utilizando áudios, em que você pode estar utilizando texto, e você pode estar conversando praticamente em tempo real. Então, por meio das tecnologias é que você chega a esse patamar, especialmente em função das TICs. Então, é por isso que hoje a educação à distância consegue chegar nos rincões mais distantes, bastando ter o básico, que eu gosto sempre de dizer, não é? Tecnologias básicas, que seriam de energia elétrica e de telecomunicações, que aí você consegue, por meio dessa junção, fazer com que as TICs possam funcionar, ou seja, as tecnologias de informação e comunicação, para que, nesse processo, você consiga realmente o alcance dos resultados educacionais propostos dentro do processo de ensino-aprendizagem digital, vamos dizer assim, não é? Então, é isso que hoje as tecnologias trazem como colaboração, é exatamente proporcionar essa situação, esse contexto, em que, por meio de fóruns, chats, bate-papo, enfim, não é? Até buscas digitais também, que nós possamos estar fazendo, em função de quê? Em função de tecnologias que hoje estão ao nosso dispor. E isso você pode estar se perguntando, se não tivesse essas tecnologias, como é que estaríamos fazendo? Aí talvez a gente tivesse de utilizar realmente o papelório, ou seja, o papel, como foi lá no começo, para que realmente pudéssemos estar desenvolvendo um processo educacional adequado. Então, nesse contexto, ou seja, em pleno 2018 que nós estamos, então você já tem realmente essa realidade de quê? Com tecnologias cada vez mais avançadas, que simplifica bastante todo o processo de comunicação entre seres humanos, e logicamente você pode realmente estar estudando, e se desenvolvendo, e aprendendo, que é realmente esse o grande objetivo da educação à distância, ok? Mais uma vez, a gente chama a atenção de vocês para as atividades, não deixem para a última hora, vamos cuidando, vamos estudando, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir realmente os nossos objetivos. Ok, pessoal? Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.